Música Meu nome é Kate Samia, estou como diretor da Escola Deputada do Câmara Torres e vim aqui incentivar vocês a realizar o projeto na escola, como nós temos aqui, Não Jogue Seu Olho Pelo Ralo, em parceria com o programa PROV, Agenda 21 e a Secretaria Municipal de Angra dos Reis. A importância do programa PROV é incentivar os nossos alunos a preservar o meio ambiente. Não Jogando Olho Pelo Ralo, nós estaremos contribuindo para a manutenção do nosso meio ambiente. Meu nome é Esther Loves Couto, eu tenho 9 anos e eu estudo na Escola Municipal Deputada do Câmara Torres e eu amei participar da campanha Não Jogue Seu Olho Pelo Ralo. Meu nome é Rian Carlos, eu estudo na Escola Deputada do Câmara Torres, tenho 11 anos e adorei participar do projeto Não Jogue Seu Olho Pelo Ralo. Adorei muito também, porque eu fui campeã da minha turma, ela foi campeã da dela. Para mostrar para vocês que esse movimento vale a pena, no ano passado nós fomos convidados a estar lá na Câmara Municipal para receber o certificado, lembra do certificado? Foi um grupinho com a tia Kate lá, foram 10 alunos lá, então esse é o certificado de 2015 e esse ano a gente vai falar de novo. Não Jogue Seu Olho Pelo Ralo!